Salve galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeozinho de GTA RP né cara, um vídeozinho de GTA RP, um vídeozinho de qualidade pra vocês assistir aqui na cidade do Brazuca City né. Antes de vocês começarem a assistir o vídeo, peço pra vocês já deixarem seu like e se inscrever no canal, que é muito importante você se inscrever no canal, deixar o like. Depois do vídeo já aproveita e já deixa o comentário aí pra tá ajudando nós né, sem moagem. E hoje gurizada, a gente acabou roubando um carro roubado, olha só que interessante, a gente roubou um carro roubado e os caras vêm atrás dos caras roubados, que a gente roubou o carro dos caras que eram roubados, os caras vêm atrás, entendeu? Prestei 40 mil pro mano comprar, comprei... Vai lá pro poço, vai lá pro poço. Ô se eu conseguir dar um teste empagado, a mecânica pode pagar o cara. Se eu falar que o cara acabou de cair aqui, eu falar que eu paguei o cara. Vou tentar desenrolar, só que é aquele bagulho velho, 500 contos pai, 500 contos não é nada. Eu tenho 4 mil só na... Eu vou te mandar aí pai, vou te mandar qualquer saco. Não, fala aí cara, que você já pagou, fala aí, vou te mandar 5 mil aí pro outro pra ajudar. Tão na bench ainda? Então onde velho? Tão, eu tava abastecendo velho. Tá na bench? Calma velho, tem 3 lockpicks só. Você tá com os 3 aí? Tá com as 3 aí? É, tá, Zé. Onde? Tirar uma aqui nesse porta-malas que sumiu. Eu sei. Qual é o vermelho? Ele tá da onde? Esse vermelho aí mesmo. Aí não é por nada não, Zé, mas esse carro aqui é bom demais, viu, viado? Tô louco, pô. Tá porra, o que aconteceu com esse carro aí, mano? Ô mano, meu carro explodiu. É meu mecânico, você acha que ele arruma? Arruma, ele vai ter que enchar essa porra. O que ele faz? Ele arruma aqui mesmo? É o seguinte, ele vai tentar arrumar. Funcionar, você vê se ele arruma de novo. Não funcionar, você tem que botar um gado uma vez. Não é conseguir arrumar um desse aí, mas... Tem que arrumar duas vezes. Não, pode crer. Já chamou ele? Mano, eu tô na dúvida, se arruma isso na rua. Vou estourar um... Já chamou ele já, né? Fala, meu truta. Ô, chamei, mano, mas... É... Eu não sei se eles vêm mesmo. Lá apareceu que o chamado foi atendido. Vendo seu celular aí. Vendo seu celular aí. Se foi rejeitado ou atendido? Não, foi atendido. Ô, beleza, rapaziada. Valeu, hein? E essa caminhonete aí, pai? É de conta? É, pô. Só tem poucas lá, hein? Tem menos de vinte lá agora. Foi mal, foi sem querer. Caralho, vinte. Quanto é esse filho da puta? Você tá bravo, hein? Você é louco. Quando aperta o outro... Coisa aqui, ó. Vem ver a carro e a gente bate em baixo. Fudei com os carros. Mano, se inscreveu seus amigos, não vai explodir o posto aqui, não? Não vai explodir o posto aí, não, caralho. Ó, para, para com isso aí. Para com isso aí. O que é fedelo aqui, mano? Eu só vou dar uma... Ah, sim. É. Mas explodiu o posto. 255 mil. 255 mil. E ainda tomei, foi 15 mil. Aqui é o seu Doroda. Vendendo ele. Aqui é a minha funcionária. Aqui, então, o seu... Oi? Carro do vídeo, tá muito difícil. 255 mil. 255 mil para arrumar. Quase, rodou. Não, aquele carro, verdade. Não, não, não. A favela reformou. Ai, eu perguntei. Paga aí, rapaz. É, paga aí, mas funciona aí, mano. Senão, senão a gente já dá cabo de desfazer o serviço. Caralho, mohado. O que é isso aí? O que é isso aí? O cara tá meio megojudado aqui, como é que é? Abre seu carro aí. Voltando aí, seu gorro. Ninguém é o carro. Do de panela, ó. Censa aí, me paga aí, pô. Tô falando com ele aqui. Moço, calma e não xinga a minha funcionária aí, não, mano. Ah, mano. Ah, viado, caralho. Para aí, para aí, para aí, para aí. Caralho, velho. Que zoeira, né? Para aí, senão vai dar merda pra vocês aí. Mas aí ele consegue... Não, não é. Essa caminhoneta aí, ele consegue trocar comigo. Fui e pô... Dei logo uma chuchada nele ali. Ele voou pra baixo da ponte. Já para aqui pra consertar essa bota velha. Ela vai arrumar, pô. Meu crudo que tem. Ah, meu crudo. Chega aí. Chega mais, chega mais. Tem chave reserva. Me passa aí. Deixa eu te falar. Te dou sete pra você abrir o carro ali. Você consegue? Posso tentar. Eu tenho que o carro aliviado. Manda aí pra mim. Pera aí, manda aí pra mim que eu te pago, então. Me vende a lei. Vai passar a perna não, né? É transferência, né? 4,68. Passa aí pra nós. Você tenta lá? Tenta lá, então. Mais confiante. Alguém te chamou. Já vieram, já, amigo. Eu sou novo aí, tá ligado, mano? Aí tudo que dá pra fazer dinheiro, eu tô tentando, tá ligado? O que aí, mano? Vai ter que mandar o mecânico arrumar de novo, que ele tá preso. Tem nada aí. Por que não dá pra entrar? Não, pede pra vir de trás aqui, ó. Chega, encosta nesse carro aqui devagarinho, empurra ele pra fora. Não é, Vitinho, empagou ela, não? Paguei. Empurra, empurra, empurra. Não pagou mil, não, hein? Não, eu não paguei, não, pai. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, porra. Tô zerado. Vou pagar, vou pagar. 700 quanto no bolso. Dá um pato. Ah, não. Pera aí. Pode deixar, eu vou pagá-la aqui. Vou passar a perna de ficar aí. Já paguei, já. Já paguei, acabei de pagar. Vem atrás, hein? Tá sem perder os comentários. Calma aí, minha vida. Fica gelo. Vem a chance, mano. Pois é, velho. Dia tá difícil, né, mano? Aí, não arrumou, não. Vem quem? Agora você tem uma garagem que me pega. É, senhora. Tá arrumando o padeiro. É só o pneu, moça. Garagem atrás do banco. Senhora, tá vendo coisa que não existe. O traseiro... Vai ficar... Arrumar de novo aí, senhor? Moça, não tem pneu aí. Eu não sei. Abre o carro. Aqui não tá aparecendo, não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu andar normal. Aqui não vai entrar, pô. Tá com o carro. Esse pano não tá aparecendo, não. É, não dá pra entrar, tá extraído. Vixe Maria. Ô, gente, alguém pode vir aqui? O carro do cara tá todo flusado aqui. Você quer que eu dou TV no seu carro? Você pega ele de novo? Não, eu preciso que você leva... Vamos lá na mecânica lá. Eu vou lá, que você... Pode ser? Aí vai ter que me cobrar de novo, velho. Aí é foda. Eu não tô vendo pneu, não. Eu também não. Tem pneu nenhum aqui. Tem pneu nenhum aqui. Esse cara falou que eu tô trabalhando com má vontade, dizendo que eu arrumei, uai. Eu tô vendo pneu, eu tô vendo pneu. Tu tá vendo pneu? Arrumou, arrumou, velho. Não, peraí, peraí, peraí. Robo, viado. Robo, porra. Vaga desse besta, roba esse carro aí. Eu quebrei ele. Vaza. Basta ceno, tá bota. Acabei de passar, acabei de... Vou roubar, viado. Vou roubar. Robo, porra. Robo, porra. Robo, porra. Vai logo, vai logo. Pega, pega. Robo lá, por favor. Vou ver, vou ver, vou ver. Pede pra ele voltar aqui, mano. Ah, não. Meu carro... Ele não falou nada, não, menino. Ele só entrou dentro do meu carro e balaço. Ai, caralho, velho. Viado, era o vermelho. Era pra ter roubado o vermelho. Não vi ele, viado. O vermelho é da mecânica. Esse carro aí, pelo menos, você é doido, é? Ah, era o da vermelho? O vermelho era da mecânica? Ah, então é só. Cadê? Cadê ele? Eu vou lá. Já te mancha, já pegou. Já te mancha esse bagulho logo. O que? Esse aí foi o que passei, alô. Amigo de lá, o carro nem é da mecânica. Pode levar. Alô? Ei, o carro nem é desse cara aí. O cara tá na bota, calmo. Dá uma fuginha ali. O cara tá na bota, porra. O carro não é do cara não. Os caras que viram a conversa. Troca a cordeira pra lá, pai. Qual que é a família desse? Piroquinha? Calmo, pai. Tava vendo o negócio da família desse aí. Foi ele, pai. O que? O cara já veio falar um bolão, já. Falei... Que é isso? Ele falou, mas antes que começou o bagulho, pai. Esse carro aí era roubado também. Era roubado esse carro. Não, era roubado esse carro aí. Era... Peraí, peraí. Só porque se o Manu quisermos falar merda, só pra ele entender o que rolou. Não é pra ele entrar lá, não. Fala pra ele lá. Oi? Vai não, porra. Fica tranquilo. Mano, a senhora tá com o PT. Mas é isso aí. Você viu? Passa aí, pai. Ô, viz. Você tá longe. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Ô, ô, ô. Na moral, deixa eu falar. Deixa eu falar. É, tem problema aqui dentro. Se você quiser resolver o Brasil. Vamos lá, mano. Deixa eu falar só com você. Na moral. De boa, de boa. De tudo mesmo. Fala aí, fala aí, fala aí. Pode falar. Lógico, irmão. Fala, fala. Fala, lógico. Daquele 5K que eu te passei, você pode me devolver, por favor? Eu tô sem grana. Que aí compreu o maluco, tá ligado? Papo, papo. Fala aí, fala aí, seu fixo aí. É que de verdade, meu amor. Não, não, eu sei. Cada um tem seu rumo, tá ligado? Eu já tô pedindo ajuda mesmo, mano. Se o carro fosse seu, pai, nós até devolveria. Mas como é, foi roubado, pai? Não, pois é, não. Fala aí, fala aí. 9018. Cadê o fixo, mano? Fala o fixo, mano, que eu já passo pra ele. É transferência 9018. Já fala pro da pintura aí. Já peguei, já. É porque, cê tá ligado, né, mano? Tô tentando fazer dinheiro, vocês também. Não, tá certo. Vai, não se acostuma só porque eu tô bonzinho hoje, viu, pai? Não, não, não. De jeito nenhum. É nóis, é nóis. Tomando cut. Não, relaxa, pai. Hoje eu tô bonzinho. Tá bom, não, não. Eu vou botar ali. Não, hoje eu tô bonzinho, pai. Relaxa, eu tô pedindo dar uma honra. Ele comprou uma lockpick minha e falou pra mim passar, tá ligado? Ele falou, vende a sua aí, aí. Ele pegou, fez a transferência de 5K. Ah, por isso que ele falou. Pra você passar? Aí, se liga nesse bequinho, Zé. Não é? É atrás, ó lá atrás. Na outra rua. É aí. Tem lá na casa, mano. Na casa. Como que pega agora? Olha esse bequinho, Zé. Ó, no grupo, a última localização que eu mandei é a da casa. Marca aí. Mais um. Aqui não, aqui é o desmante, pai. O desmante é a última lockpick que eu mandei, pô. E eu... Acho que tu me mandou. Desmarca aí. Desmarca aí. Eu que marquei. Desmarca aí, porra. É, agora o Zé não vai vir os 40 mil mais. Vai dar nada? Nossa. Ah, não. Nossa. Nossa, tá dando pra pilotar, graças a... Pra pilotar um pouquinho, pai. Tá bem gostoso, até. Que? Vitinho da suca, né? Porque hoje eu tô bonzinho, rapaziada. Hoje eu não quero uma... Ainda fiz ele pagar o B2 por 4 vezes pra poder liberar. Essa localização é da... O que caso? É a lá, do QG lá. É que a gente sempre vai? Pode fazer isso. Não pode. Já vai, pai. Já vai, pai. Já vai, tá, pai. Sempre quando eu tô com o pé, agora eu dou uma rampadinha. Já vai, tá, pai. Pô, isso daqui pode fazer na vida real, carro faz isso. Essa casa se dá. Tá errado, velho. Isso daqui tá errado, velho. Eu sei onde que é mais ou menos. Desmarca aí, desmarca aí. Pera aí, deixa eu... O SANTE me mandou mensagem, pera aí. Cara, não deu pra marcar a reunião hoje. Tava em reunião muito importante. O 01 e o 02 estão na cidade amanhã. Aproveitar que tá liso aqui, pai. Vou até lá. Tá liso aí? Tá, tipo, não tá liso, pai. Tá travando, mas tá bem melhor do que eu tô... Nossa, ele tava errado. Pai, tu se dá... Eita, porra. Eita, porra do... Ah, tá... Ah, não. Ah, não. Filhãozinho. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Mandar pra aquele amigo seu que curte jogar um RPzinho, né? Não perde a oportunidade de mandar pra ele. Porque tem que mandar pra ele. Senão eu vou socar a mão por essa tela na sua cara aqui. Se você não mandar esse vídeo pro seu amigo mais legal. Dê seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo de RP. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho